Música Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Traumas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me confiscar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um possível ser por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero E você vai ficar com a natureza do mesmo? Não Uh, eu quero você como eu quero E você vai ficar com a natureza do mesmo?